Bombe A Bombe A Olha o smoke Bombe A A Fogo no buraco Entrou bombe 1 Gostei dessa Miodão 30 Tato Grava de pulo Grava de pulo massa Moleque filou pra caralho entrou bombe aí Oxê o caracosta Positivo e operante No buraco O Caralho de fumaça Cuidado com a bang O outro vai cara Bomba aposta no ar Caralho de fumaça Caralho de fumaça Peguei baixa o torre aqui mano Tá praça ou não? Tô com um negativo 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 É só um vivo Tô com um negativo Que conde vida Da... Puta Na.. . 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 Não, voltou, voltou Voltou pra dentro do Mira galbombe aí Não tem como, cara Tem rampa, tem galbombe Tem todo canto, velho Quantos, ó? Pior que tem ainda um lá na rampa, cara Esse aqui tá no ar Lagado ainda, filho da puta Ele tá lagado, cara Ele teleportou, senão tinha matado ele antes Tem ar de novo, cara Tem muitos ar de novo Muita coisa ar, velho Não dá pra segurar aqui não, cara Eu vou morrer Os dois de alp, aí é triste, mano Ameei todo mundo à toa, cara Não vai dar não, cara Puta que pariu, cara Ué, sacanagem, cara Pô, as caras puxaram a alp, mano É essa altura da rank, gente Matando nem de fuzil, velho Nem de fuzil Ai, caralho Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Eu vou dar caramelo, se foda, velho Olha a fumaça Olha o fundo Não, você é meio ou não? Não, você é um fundo de si Não dá pra ser Não dá pra ser Não dá pra ser Não dá pra ser Não Clebinho, olha as telas Clebinho, vou ganhar como Clebinho? Fogo no buraco! Vencemos! Esses são nossos inimigos? Sério? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Foi um sucesso! Fogo no buraco! Como é que esse filho da puta joga? Meu Deus do céu, cara! Por que tá ranking um infeliz desse? Granada de fumaça! Então vem a bomba! O Global Risk venceu! Ai cara, na moral, velho, na moral, cara, tá na conta dos outros, vagabundo tela essa merda, cara, não tenho sossego! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. E jogar desse jeito? Ser ruim desse jeito? Não é normal! Granada de fumaça! Meu Deus do céu, cara! Você coloca zp? Não! Janela! 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 Mano que B também, cara! O time tá parado base, velho! Pô, já tá estressado, cara! Só tem idiota na ranqueada, cara! O que esses caras tá fazendo em mito e imortal, velho? Eu não sei! Por que essas porra não caem pra lenda, cara? Como que não caem, cara? Os caras não abrem! Esse cara tá parado lá atrás, velho! Não é possível, viado! Não é possível! O cara tá vendo, velho! Nós dois! Ruxando! Jogando uma granada! Trocando tiro! Porra! O cara tá parado atrás de parede ainda, velho! O cara não ajuda! O cara não faz nada! Não é normal, velho! Ela é esse? Mito, cara! Isso aqui é mito, ó! Esses caras jogando é mito, ó! Vê aí, ó! Como é que é aí, ó! Minuto e meio de round! Esse cara não sabe o que faz, cara! Não sabe se andar no mapa, velho! Não conhece o mapa que tá jogando e chegou mito, cara! Não sei, velho! Sei que sempre tem um Conec B! Peguei, ó! Cuidado com a Bang! Boa! Backlist, vem! Ele tá lá sim, cara! Tá com o Neck B, esse idiota! Laranja! Vitória! Mais trabalho extra! Os caras aqui, sei lá, velho! Tem delay mental pra entender as coisas, eu acho! Não é normal, não, mano! Os caras jogam todo dia sem desse jeito! Fogo no buraco! Mano, o moleque tá com o Neck B aí, cara! Parado! Voltou! Voltou de novo! A altura da mira dele, velho! Ele vai matar um poste! Ele não vai matar um boneco! Agora que ele arrumou! Cara, que louco! O boneco tem 7 metros de altura, não sabia? Olha! Olha! Não tem como não, cara! Eu tô mirando o teto do mapa, cara! Ele mata! Que pão de vida! E aí tá aqui tá aqui tá aqui a cara cara comer smoke do nada viado tem um pateta atrasado em algum canto cara fica vendo ó aí aí olha a fumaça o outro até um beck que ele tá fazendo é isso que eu peço Deus paciência esse cara não é normal não o PC morreu cuidado com seus olhos não tá correu doido, deve estar porrido mandei defusar cara Jesus Cristo cara, é teste de cardíaco jogar aqui Música Música